MÚSICA MÚSICA Muito boa noite, amantes do Autocomunista do Vipo Alvamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, o César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui no Clube. MÚSICA É você, Likato, aqui no Clube. Eu me chamo Adriano e venho lá trazendo para você essa top transmissão. MÚSICA Boa tarde a todos, amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1. Vou abrir essa transmissão aqui na roxinha. Talvez muito em breve vou colocar para o canal também. Acho que eu ajeitei aqui o ângulo da câmera. A gente vai testar o Race Lab, né? Para quem não sabe o Race Lab aí... Já consegui em mais algum tempo lembre de que a saída da curva é mais importante que a entrada. Entre devagar, saia rápido, pegue leve na potência. Tá bom, Jeff. Vamos fazer o seguinte, Jeff. Vamos calar sua boca. Vamos calar sua boca, senão você vai ficar falando no meio da transmissão. Você vai atrapalhar minha apresentação aqui, Jeff. Acho que é aqui. Áudio e comentários. Eu não costumo usar isso aqui, mas... Onde é que eu desativo aqui? Bom, não vou saber desativar. Ah, acho que é... É aqui em cima, não é? Não. Efeito principal. Superbipons alta? Nenhuma. Vamos ver aqui. Acho que é isso aqui. Sobreposição de som. De qualquer forma, eu estou aqui com a Alpine. Vou dar umas voltinhas em treino livre no GP de Xangá. O GP da vez aqui no circuito. Vou mostrar o setup, a configuração do volante que eu estou usando também. E o Race Lab. Para quem não sabe, o Race Lab é uma ferramenta aí, um software que você tem online de telemetria igual o C-Hub, no qual você pode... É pago, não é barato. E você pode ativar, acionar máscaras ali, layouts, overlays de telemetria. Overlays é a palavra correta. Para você colocar ali na sua inserção de acordo com a telemetria que você ativa dentro do jogo para andar. Não nada mais é que isso aqui que eu vou mostrar para vocês na tela. Eu mostrei o layout aqui, ó. Tem o mostro ali as informações do piloto. A Fórmula 1, o logotipo, você pode colocar vários dados ali, muito personalizado. Você abre intervalo de tempo, delta, se o piloto vai parar em qual volta. Eu vou colocar com mais simples para a tela não ficar com muita informação. E como é treino, obviamente, eu estou colocando aqui um layoutzinho de tempo do lado direito. O lado esquerdo, que eu acho que é o mais interessante do Race Lab, que não tem no Fórmula 1, é a telemetria. Que mostra ali a sua pilotagem, em termos de viragem do volante, aceleração e frenagem. Enquanto eu estou no box, ainda está mostrando. E ali embaixo eu coloquei o boost também, que é o controle de baterias, além dos intervalos de tempo do lado direito. Ou seja, eu desativei todas as configurações de telemetria do jogo e de tela, né? Eu desativei. Vai aqui em configurações. E vim aqui com personalizar a exibição de tela. Coloquei não em tudo. Então eu desativei tudo que tem do jogo aqui. Fui lá na configuração de telemetria do jogo e coloquei a porta que eu uso, o meu IP. E ativei aí a minha telemetria com a mesma porta para que o Race Lab pegasse as informações. Depois, quando você abre o Race Lab, você assina os overlays, você pode criar um layout pronto já para a sua tela. Tudo já ajustadinho antes. Ou pode abrir overlay por overlay e montar ali onde você quer, arrastar, manusear. Como você joga sozinho, eu acho que o Race Lab é uma movimenta muito boa para jogar sozinho ou para fazer transmissões de espectador no iRace. Fica mais bonito que o próprio HUD do iRace. No Fórmula 1, o HUD é legal. Tudo já tem ali o original da Fórmula 1. O similar, eles não colocam o HUD principal da Fórmula 1 por conta de carregamento do jogo e também para evitar aqueles problemas de direitos autorais, que acaba acusando. Então, é um pouquinho similar o HUD do lado esquerdo. Mas as demais informações são bem parecidas, além do PMF, que é, obviamente, totalmente do game, né? Não tem na Fórmula 1 aquele PMF. Mas dá para colocar o A ali em si. O único problema é que para você configurar o C-Hub e o Race Lab ao mesmo tempo, provavelmente, você vai ter aquela dificuldade com a porta. Aí você tem que fazer uma configuração de portas ali diferentes para poder acesso do game a enviar para essas informações, espelhar. Isso dá para fazer com o Tint e a Alimitri, que foi uma dica que o Tchucão me deu. Mas aqui eu vou usar só o Race Lab, que é o vídeo do momento aqui que eu estou fazendo ao vivo. De qualquer forma, vamos ao setup aqui que eu vou usar para Xangai. Muita gente está com dificuldade de carregamento no TT. Três setups rapidinho, só para a gente falar. Um setup muito traseiro, muito rápido, no Nicolas Longuet, que coloca lá na UOR e também já participou dos eventos esportes e na PSGL. E usa 2112, é bem traseiro o carro. 50, 52 ali no diferencial. A cambagem no padrão, DD, EE, direita, direita, esquerda, esquerda. Suspensão 122157. Olha, reparem nessa altura aqui. Uma dica do Geo Bratinho. Para ver informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o painel multifuncional. E mais uma vez para alternar para a tela de pneus e de dano. Tá bom, Geofão. E a altura é muito fundamental aqui na China, porque às vezes você acaba pegando o Zebner, embora a pista seja larga. 6,50% nos freios. E pressão de pneu de TT é isso aqui. Mas na corrida pode esperar para baixar esse traseiro aqui, que você vai ter problemas de temperatura. E talvez abaixar ou subir uma ou duas aqui na dianteira. Esse é o setup do Nicolas Longuet, que eu fiz a minha melhor volta de TT na casa de 1,34. Mas... Certo, vou fazer essas mudanças. Tá bom. E, claro, é um setup de TT. Eu acho que você tem que pegar o jeito ali. Um setup mais seguro aqui, que não funcionou daí para o próprio Leon Garcia, de corrida, que você não vai ter tanto problema de curvas, mas vai ter problemas de reta. 23,21, carro seguro. Dificilmente você distraciona nesse setup. 55,50. A pista tá tranquila. Vamos dar umas voltas enquanto as coisas estão calmas. Falando com o pessoal aqui, já vou, Geof. Já vou. Direita, direita, esquerda, esquerda. Suspensão 3,1, 3,1, 5,4. Toda vez que a suspensão, acho que, aqui, dianteira maior que a traseira ali, normalmente é um carro mais seguro. Lembra um pouco até o carro de setup padrão. Pelo menos eu acho isso. E aqui a pressão do pneu, mais ou menos naquilo que eu falei ali no setup anterior. E houve uma dica aqui também do Jean Bagatinho, que eu não vou divulgar para ele, porque eu acho que ele não quer que torne público. Brincadeira. Ele anda ali praticamente parecido com suspensão 1,1, 1, 1, 6, 7 e asa 21, 16. Que, aliás, é esse setup que eu gostei de usar. Pelo menos eu tive um bom controle do carro. Eu boto as na pista. Vamos carregar aqui o nosso setup. Vamos fazer algumas voltinhas com o pneu que é mais crítico para mim em termos de temperatura, que é o médio. E eu estou mexendo com uma pressão diferente. Vamos carregar o setup que eu tenho aqui mais ajeitadinho. Com algumas modificações, 21, 16, 55, 50. DD esquerda e esquerda, 1, 1, 1, 6, 7, 150. Pressão do pneu. Eu posso subir até duas se você quiser andar no limite dos 100 graus, mas eu vou andar desse jeito aqui. Já está bom. Acabo fazendo o mesmo tempo. E peso do carro. Vou dar uma pesada aqui no carrinho também para a gente poder fazer um cheat médio de treino livre. Com pista mais verde. Mas eu acredito que eu vou pular ali para o qual e para a corrida. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar fazendo essa live, até porque já fiquei uma hora aí só para configurar aqui o Race Lap. Nesse momento aqui no Brasil, quase para as 4 horas da tarde. Estou de folga hoje. O circuito eu tenho na casa de 28. Volta, vamos comer o tanque. A minha vida aí se eu testar pelo menos o cheat final de médio. E para a pista eu vou ter que andar na câmera do cockpit. Eu não tinha andado ainda. Então eu vou andar aqui na outra câmera do cockpit. Se você estiver chegando no chat aí com a gente, um salto. Como eu falei, daqui a pouco eu ponho esse vídeo lá para o YouTube. E ele passa como estreia durante a semana. Acho que amanhã, durante o dia, eu posso passar esse vídeo. Vamos lá. Olha lá, as informações ali aparecem dos carros. Eu acho que o Race Lab não está com intervalo de tempo dos carros. Deixa eu ajeitar esse detalhe aqui. Abrir meu Race Lab. Classificação. Eu acho que não está liberado os dados de volta. Número do piloto, marca do carro. Tudo isso é adicionado ali. Você pode colocar ali posições alteradas. Distância do intervalo. Distância do intervalo. Ah, está em metros. A volta do Joker. A distância ali, o intervalo dos pilotos. Mas a volta rápida, acho que eu desativei. Deixa eu ver aqui se eu acho a opção de volta rápida. Em que tela que ela aparece aqui. Informações do piloto. Piloto referência. Tempo de volta. Média das últimas voltas. Isso é muito legal de acompanhar no Race Lab. Ali dos pilotos. E tempo das últimas voltas. Aqui. Acho que é interessante. Tempo das últimas voltas. Eles vão abrir um pouquinho mais janela para vocês aí na transmissão. Agora sim. Vamos ver o intervalo aí dos carros. Como eu falei. Eu estou correndo totalmente em tela limpa. Não vou olhar. Não vou gerenciar a temperatura. Uma câmera bem difícil de jogar. Essa câmera do cockpit. Aqui no GP de Xangá. Estou muito preocupado por tempo. Porque eu estou testando esse LED. Como eu falei. Estou com tela totalmente limpa aqui. O PMF ali que abre do lado direito. Eu quero ver se eu desativo ele. Deixa eu ver aqui se eu consigo desativar ele. Achei que eu já tinha tirado. Não. Não tirei. Então vamos ver se é na personalização. Provavelmente é na personalização. Não. É aqui. Ocultado. Não. Ainda não. Vamos atirar esse troço. Não é possível. Ou eu não desativei. Ué. DMF. Oculto. O que de freios não sai? Estranho. Ah. Acho que é esse aqui. Não. Isso aqui é janela de curva. Crochete. Está atrapalhando a transmissão. Tirando esses troços todos aqui. É DMF. Estranho. O jogo não está desativando ali aquela parte dos freios. É. Não tira. Estranho. Quem sabe desativar ali o... Fez o combustível e panela emocional. Deixa eu olhar aqui na roxinha. Ver se tem alguém para me ajudar aqui. Eu não... O Peralta mandou mensagem em privado aqui. Mas eu estou usando o celular como câmera, tá? Estou só testando aqui. Vamos ver o nosso chat. Onde que fica o nosso chat aqui na Twitch? Abre tela cheia. Aqui. Pronto. Voltei. Olha o pessoal. Ué. Cadê o chat? Não fica em tela reduzida? Que joia. Vamos para o estúdio. O estúdio mostra para mim. O estúdio mostra o chat aqui do lado esquerdo. É... Está ali o Fê Marques. Falando com a gente. Piulo, aperta F9 que vai para o layout de... Do T1. Ah! Pode ser isso. É verdade. Valeu, Piulo. Pode ser isso. Porque ali é um layout que não é de corrida. É verdade. Então, vamos lá. É F9? Não, é triângulo, né? No controle é triângulo. Não, filtro de pit stop. É F9, é verdade. O teclado é F9. Então, vamos ter que clicar aqui na tela. F9. Treino livre. A mesma assim. Que isso, gente? Tinha visto... Ah! Isso aqui é daqueles... A aclimatação, né? A mesma assim. Ele não deveria aparecer. Janela. Supercarro. Retrovisor. Ele não deveria aparecer, não. Está no treino livre ali. Filtro normal. Está desativado. Olha lá. DNF. Oculto. Será que só aquela janelinha de cima? Outra não. Bom, se não dá para ocultar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Depois eu tento aprender como é que faz para ocultar. Aqui. Vamos diminuir a escala. Vou até poder colocar ele totalmente opaco. Melhor ainda. Dá para totalmente opaco. Vamos ver. Praticamente... É. Pronto. Acabou resolvido. E está oculto aqui. E aí o uso do volante. Olha, é muito legal. Acho que deve ser muito legal jogar assim. Off, né? Tem o... Sem vídeo-óculos também, né? O VR. Vou pegar o seu smartphone aqui, né? Nasceu. O curso aí. E deve estar muito legal do volante. Se é aquele problema do delay. Aumente o ácido grau aqui, mas não está ainda o suficiente. Pode acompanhar o detalhe de temperatura do EV4. Monitoramos a temperatura da caridade. E deve estar legal para salvar o carro, pelo menos agora. O que vem? Será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tem que auxiliar na minha raça. Não está muito bom, né? Esse drone está legal ainda. E se mover algumas formas de um estado de água, Você não pode controlá-las melhor. Nós voltamos. É a paciência distante. É a paciência distante. É a paciência distante. É a paciência distante. Ele está mostrando o intervalo de tempo, né, dos quilômetros que estão fazendo aí Faz pulando para a corrida para testar isso Faz pulando para a corrida para testar isso Faz pulando 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 para testar isso Olha lá Olha lá Olha lá E olha Olha lá 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 Os caras estão treinando no 100 aí 100 e pouco Início da corrida manual Vamos colocar colisão pelo menos Menos danos Vou rodar o volto, colisão ok Testar ali como é que fica o HUD É que dá pra pôr muito mais informação Dá pra pôr desenho até dos carrinhos Se distanciando um do outro assim Num gráfico Você mexe a tela de porcaria Com certeza, não tem Tem muita coisa personalizável Como eu falei, saber a hora que o carro vai parar Fazer uma disputa com o próprio companheiro de equipe Você sinaliza qual piloto Você vai disputar o tempo de volta Do rival, é muito legal Fazer esses testes ali Valeu aí o 80, é tranquilo Disse ali o Galeno né, Igor Galeno Titio, chama É o Igor Galeno, é o chapéu palha Vamos amar água aqui Eu tô aproveitando que amanhã deu uma saída aí, vai gastar Pra testar exatamente um pouco o jogo Que eu não faço muito Ontem eu fiz o primeiro GP, fiquei tão feliz Mesmo com um monte de flashback Fiz um monte de GP aí No circuito Bom, pessoal que estiver acompanhando aí Deixa um salve aí no chat Tô acompanhando aqui a transmissão Vou ficar de olho aqui também no Racelab Deixa eu ver se eu consigo pôr um chat da Twitch aqui Mais no cantinho Não tem como abrir como navegador É igual o YouTube? É Acho que não Vamos jogar aqui Esse chat aqui é estranho Eu não consigo ver as mensagens descendo Eu tenho que aprender a mexer Bom Ah, não é? Porque você também Você tá no gerenciamento Entendeu? Você tá lá na parte Não, mas o outro ficou do lado direito Eu não consegui colocar Quando Isso, quando você vai Agora que você abre a transmissão Aí vai aparecer lá do lado direito Então, mas É, eu vou tentar jogar aqui E colocar Aí Isso, quando você vai Agora que você abre a transmissão Aí vai aparecer lá do lado direito Ah, agora sim Eu tô vendo ali o piulo Abraço Vou jogar aqui Pro 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 Ropos, né? Que tá Aí Isso, quando você vai Vai voltar na próxima temporada Deixa eu pôr aqui no cantinho O chat, pronto É que as mensagens novas Acho que vão demorar pra vir Deixa eu Cortar aqui Mais pra cima Vai ficar em cima da câmera Aí, mas eu tô girando aqui Agora sim já dá pra vir Agora foi Aí eu não mexo mais nada aqui Aí vai ficar em cima do jogo Pera aí Atravessando Valeu, pessoal Pelo feedback Aí Vamos Vamos dar uma voltinha Aqui na pista Só pra brincar um pouquinho Não toma nem com Hoje eu aproveitando Eu deveria estar treinando Sem vergonha Mas aquele setup do Jean É bom Eu vou testar Com mais asa Vamos ver aí Com mais asa O 23-1 Viu, bro? Testar aqui 23-1, né? É Mas a altura Eu vou subir Não vou dar A escar aquela altura, não Vamos ver um 7-6 Exagerar um pouquinho Claro que eu vou ficar de olho Nos meus tempos Não tô preocupado muito com a IA, não É É, podia subir um pouquinho mais a pressão Mas vamos pro volta Vamos pro agora Deixa eu abrir o Errei Slab de novo Aqui Que eu vou pôr um atalho pra ele Aí, pronto É, vai ter umas trocas muito loucas de posição agora aí, eu acho Vamos lá Volta única Diferença do treino pra vista Treino pra quale Grip Dá uma corridão Que foi bom, hein? Nossa, foi Tô doida Chegou pra 84? Foi 86% Por causa de eu ter a direita quebrada Se pegou na atração Eu subi Eu subi Sabe a ver o pneu gaste Ah, mas foi loucura 10, 12 voltas Foi 12 voltas Eu fiz maluquia Eu só fiz aquilo Que eu tava em 15 Acho que nem precisava, viu? Não era o pneu que ia te levar vantagem Que o pessoal foi errando Nossa, tem que tentar Relargar dos 16 Então, nem Apenas foi legalzinha Foi legalzinha Foi legalzinha Foi legalzinha Você tá funcionando É, o que eu tenho que tá funcionando Foi um 36, né? Eu fiz Acho que foi em 36 Nossa, cara Na IA 90 eu já fui no Jéssimo Tudo bem que é Todo mundo igual, né? Então, todas as IAs ali Vai ter uma diferença De tempo Que loucura Com a classificação terminada A IA faz 33,90 É hora de nos lembrarmos Do nosso top 3 Verstappen De Clark George Russell 33 É, acho que é Mais ou menos Temos a ordem De clíde definida Para a corrida de amanhã Acompanhem com a gente Esta que promete Ser uma corrida fantástica Vamos embora Como é que dá? Legal, o Race Lab fecha Quando vai pro menu, né? Ele abre Quando vai começar a corrida mesmo Não tem volta de apresentação Dei uma bucracheada no jogo Ah, não, aguarde Não tem como mudar mais isso, né? Putz, tá O que, o que? A IA, deixa eu ver aqui Você é louco, mano Ah, tem Ah, vou pôr 90 80 Aqui, você tá louco Eu só vou passar Eu acho que antes Antes de fazer a corrida Tem, não tem? Tem, tem Eu tô mudando aqui agora Vou pôr 80 E tô achando que eu não vou levar pau ainda Tô acostumado a jogar off Nossa O jogo deu uma subida realmente No nível da IA Vamos lá Ali o Débora Panda Será que é Débora mesmo? É a Débora Olha aí a Débora Quem é a Débora? A Débinha O Felipe O Felipe Souza mandou uma raid Ô, louco Olha mesmo, olha lá Os caras, rapaz Raider ali de Felipe O que é isso? Com o Zaquinha passando mal aqui O Zezão perguntou se eu podia ajudar Pô, quem pode ajudar? Felipe Souza Eu só posso narrar Ah, é a narração que você quer saber? E estamos chegando A velocidade de cerca de 320 km Dá pra jogar com o pessoal do PC Sim Sim, deixa eu avançar um pouquinho aqui O engenheiro Os caras vão parar de falar Pra responder Não, dá Você ativa o crossplay lá no menu opções Vai lá do lado direito Nas configurações do seu jogo Você ativa o crossplay Você pode mandar buscar a partida O problema é que você tem que adicionar como amigo Seus amigos da E Até 120 Passou de 120 Você não consegue ver o menu de convites Que você faz dentro do HUD online Tá, Zezão? Você consegue jogar com qualquer piloto Qualquer coleguinha aí de Xbox PC Playstation Tudo Deixa eu arrumar de novo aqui Minha Twitch aqui Que tava rolando Vai atravessar um pouco a câmera aí, tá, galera? Que eu tô arrumando aqui o chat Eu não tô conseguindo capturar a minha câmera Só pro janela aqui no OBS Mas dá sim Abraça aí o Felipe O pessoal chegando Quem que é? A Débora ou que eu não sei Ou a Gaf aqui? Não A Débora Ela é É da turma aqui Da CDR Com a moderadora lá do Felipe Hum Tá bom Então vou conferir Vou conferir Uma graninha pra Débora Virar moderadora aqui Pegar os caras lá O que você acha? Ela não larga Ela não larga Os caras andam bem lá Vamos fazer de branco Testar o branco aqui Vamos lá Vou testar o branco Primeira vez aqui É ruim, né? Esse pneu branco No início, né? É, ele é ruim Ah, é Outro dilema Que eu já tô tenso lá Com esse branco não Mas é bom que os outros Desculpem e falam Eu tô de branco Desculpa que eu tô de branco Vamos tirar esse extinte aqui Como é que é? Remover perna Olha, ele faria até a 16, 12 Eu vou fazer até a 10 No máximo, cara Porque o branco foi muito tranquilo Eu vou testar aqui Diferente do que eu fiz ontem O combustível deu Eu vou colocar 28,5 Mas eu acho Tá gastando? Eu acho que nessa câmera Eu vou gastar menos Bom, configuração de câmera Pra quem quer saber aqui Dica de Flávio Huck Lenda aí Que anda demais Na câmera do cockpit Vamos lá Configurações de câmera Onde é aqui? Pra vocês entenderem ali Como é que tá a câmera do cockpit Aqui, ó 2 20 12 Menos 16 0,0 20,20 E 4 Pro ângulo de curva Eu acho que nessa pista Talvez o ângulo de curva Posso ajudar mais Configuração de Baseado no Lucasian Tá? Como ele guia lá o Lucasian Ele usa 30 Na folga do acelerador Eu vou usar 25 Pra não rodar E vou aumentar Uma aceleração mais lenta E um fofalguinha no freio Pra não travar a roda Logo que eu piso Quando a pista O pneu já tá com bastante gasto Pelo menos eu senti isso O feedback eu tô usando No 100 10,10 10,0 No amortecimento 5 Com aprimoramento de subterço 320 graus Eu vou tentar testar aqui 300 agora Eu já tinha mudado no CINHAB Eu vou testar 300 agora Se ficar muito ruim Eu pauso e volto E vou usar flashback aqui Com certeza As configurações de botões Aqui que eu uso Eu olho pra trás Com o triângulo Ou Y Pra quem tá com o G920 Eu ativo o DRS Na mesma paletinha Aqui no mesmo botão azul Lado esquerdo Do G29 E ativo o panorama adicional Com o R2 Que é um botão azul Que fica abaixo Dos quatro botõezinhos Os principais Gerenciamento Quadrado Círculo Quadrado Círculos cruz Ou triângulo Ou pra quem tá no Xbox A, B, X e Y Nos pedais Eu freio no acelerador Mesmo Pedal direito E freio Não Eu acelero no pedal Acelerador direito E freio no pedal Da embreagem Já tentei jogar no meio Ali Mas não vou mexer Com borrachinha Eu ainda tenho os acertos Aqui que eu mexo Com os botões adicionais Esses botões não tem No G920 Só no G923 G29 Botões de girar Regulagem de freio Mas eu não mexo muito nisso não Então eu vou Modificar alguma coisa Aqui Isso aqui Vou modificar Aqui Mas não sei se eu mexer Alguma coisa muito importante Ali Bom Não tem volta de apresentação Então vamos lá Vamos rodar Você é louco mano Final 80 Foi embora É muito sacana Ela freio assim E dá uma estilingada Na saída Essas primeiras voltas Eu me lembro Que tal pneu Eu não vou sair Mergulhando as IA Eu sou um bom monstro Tô vendo que ela IA não perdoa Olha lá A gente acelera com medo Milhãozinho o botão Do BRS Ali Do lado esquerdo Do volante Tem reparado ali Olha os caras Pegando aqui Bateria aqui também Vai embora Vê nossa pista Você joga na 100 e 2 100 ou Felipe? 100 e 3 100 e 3 100 no realista 103 no desempenho Igual Porque eu não sei Por que acontece Que o desempenho Realista Red Bull faz melhor Do que o desempenho Igual Nas simulações É O que o desempenho O que é o RACILAB? O RACILAB? O que é o RACILAB? O RACILAB? Nem no virtual Então você assina um plano anual ou mensal em euros Onde você vai poder captar essas informações de HUD ali Com intervalo de tempo dos pilotos, temperatura, perseguição, mapinha Tudo isso aí para vários jogos A CETO Corsa, A CETO Corsa Competizione Principalmente o Air Race que não tem um layout muito... Não que não seja intuitivo, mas não é bonito O Air Race é um HUD já antigo É mais técnico E aqui você pode usar HUDs aí parecidos Eles vão liberando várias máscaras ali com o tempo Como assinante Vão atualizando para os jogos conforme vão lançando também Então ao invés de usar o HUD da Fórmula 1, do game e da Fórmula 1 Real Que você pode fazer também com o SimHub gratuitamente Você pega lá no site Race Department Aí você vai configurar a telemetria de jogo São cooperações que você faz dentro do jogo Para deixá-la pública para que dentro de um computador Dentro do computador usando esses programas que eu citei Esse Lab, esse RAM Você consegue capturar Aí você põe no seu streamer Que é um... não é muito complexo não É trabalhoso, mas não é complexo Qualquer usuário aí que queira boa vontade Fazer uma streamer diferente Consegue Depois você carrega ele como navegador ou captura de tela E ter um monitor secundário E joga em cima do jogo Eu estou jogando com tela limpa Vocês têm todas as informações Eu posso colocar também as informações para eu ver aqui Eu posso usar as da Fórmula 1 Mas aí as da Fórmula 1 vão basar na tela E embaixo dessas do Race Level E você pode personalizar Você pode jogar para a direita Aumentar, diminuir Assim vai Aí a 80 é mais de boa Se eu concentrasse aqui Eu andava bem melhor Normalmente Pro Players Usam muito esse HUD de lado esquerdo Que vocês estão vendo De frenagem Para mostrar na live deles E a no Open Aí alguns pilotos aqui do Dicas F1 do clube Já estão usando também Para andar sozinho O de transmissão do Fórmula 1 Acaba sendo muito bom Mas dá para usar também Dá para narrar usando o do Fórmula 1 Na câmera espectador Ele custa atualmente 23 Caso de 23 reais por mês É uma assinatura Não se fosse Netflix Mas é um suporte muito bom Tutoriais Uma coisa realmente bem Não vou dizer elitista Pelo preço O preço eu não acho Eu acho excessivo Se o jogador gosta muito de jogo de corrida E quer personalizar a sua live A seu gosto Com bastante informação na tela Para o espectador Acho que o plano A Obviamente compensa mais Você tem alguns descontos Acho que é a primeira A diferença de tempo Para o carro da frente É de 2.7 segundos Vou dar um pouquinho Essa bateria Para se tentar encostar lá na frente Ali está aparecendo só a volta Vamos colocar o intervalo rapidinho Aqui Vamos mudar aqui Ou seja Mesmo ao vivo Eu vou lá no Race Lab Eu não vou compartilhar a tela Aqui agora para vocês Mas você vai lá no layout E você modifica O formato que você quer Por exemplo Você pode colocar uma classificação Rodando ali em cima Também uma linha do tempo Qual? Da Indy Também é legal Eu vou só mudar aqui os tempos Por volta E agora acho que eu posso colocar Um intervalo Porque eu não estava colocando intervalo Porque eu estava no treino livre Deixa eu ver aqui Distância do intervalo Distância do intervalo Ah não Ele está aparecendo Ele está aparecendo É que ali está aparecendo A volta rápida Eu vou colocar média Das últimas voltas Ok Tempo das últimas voltas Pronto Aí o pessoal vai vendo O tempo de cada bot ali Isso Aí vai oscilando ali Conforme Os carros vão fazendo O tempo O intervalo Você pode colocar mais informações Por exemplo Quando que o carro vai parar Eu vou deixar aqui para vocês Vai ficar um quadradinho Deixa eu ver onde que é aqui Isso aqui Informação Tempo da parada Volta do pit stop Ele vai aparecer para vocês aí Junto com o piloto real Da Fórmula 1 Dá para aumentar Esticar Deixar mais opaco Esse layout Ele vai funcionar sempre Depois que eu despausar o jogo aqui Deixa eu ver aqui Composto de pneu Também dá para colocar Se quiser colocar É mais informação Eu não gostei muito Do composto de pneu Mas vai colocar ali o composto Para vocês entenderem um pouquinho Tem as voltas completadas Ah é muita coisa Velocidade máxima do carro Nacionalidade do piloto Tudo isso aí Você pode colocar Que no Fórmula 1 Como eu disse Até acrescenta um pouquinho Mas nos outros jogos melhor Vou colocar aqui Atualizar Voltar Ele vai Começar a trazer informação Para vocês de novo Vai Não ganhei nada Para o Wacelab Pelo contrário Queria agradecer O Márcio Belo Por disponibilizar aqui O Wacelab Para a gente testar Eu estou querendo usar Mas eu tenho que jogar mais O game Como eu não jogo Não compensa muito Financeiramente Para mim Porque eu não vou usar Em transmissão De Corrida Mas para quem joga Bastante sozinho Quer treinar Acompanhar A própria gameplay Depois Ver onde está freando De uma volta para a outra Acho interessante O Wacelab A outra coisa que vocês podem testar Também que é gratuito É o Racenet Para quem não conhece Racenet é da própria EA Você vai criar um usuário E você pode comparar Os seus tempos de TT Com os adversários Tem até mesmo A questão Gráfico Telemetria Gráfico A míssima também Tem os carrinhos Andando na pista Comparando volta rápida Onde freia um Onde acelera um Muito legal Agora me empolguei Prestar atenção Mais um pouquinho Prestar atenção Estou pegando Tudo a meada Já Não está aparecendo Intervalo Do Scal Aparece reduzido Ele aparece em uma casa Decimal As voltas É que não estão aparecendo Não é um defeito É burrice minha Estou aprendendo a usar Olha lá Aparece a volta A última volta De cada carro Estou ali Cerca de 5 segundos Atrás Agora eu fiz melhor Olha aí que mais É só Espera aí É só A diferença à frente é de 5.1 segundos. Um pouquinho, né? 4.6, agora começa a render mais o meu pneu. E volta, tá? E aí, fácil ideia. Eu coloquei os detalhes de volta, né? Um bate-me sem dar uma volta. A vida separou. Tá na Miyamoto 7. E aí, a gente traz conteúdo do canal Dicas F1 pelo YouTube, tá, gente? Aqui na Twitch a gente faz mais backup. Pode vir a ser um canal pra eu jogar um pouco mais gameplay. Um pouco. Eu tô tirando um pouquinho mais agora a 3.8 Felix Schumacher. Tá brigando ali na frente. E aí, ó. E aí, ó. O H&M perguntou se dá pra iscar branco ou vermelho. Dá pra o quê? Dá pra iscar branco ou vermelho. Acho que dá. Acho que dá. Mas não compensa. Riscado dá, mas não compensa. Na China não dá. O vermelho ali não dura nada. Não vai furar, mas você perde uma performance muito grande. E aí, ó. 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 5 Volta 9 Depois dá pra colocar ele também no rod e as voltas em cima Já que o pé ele sempre vai pra duas paradas da China Não dá muito certo essa estratégia dele não Duas paradas com o médio E a frente Eu gostei Olha só Eu gostei do setup do Jean Quase todo mundo É É por aí mesmo A bateria nasceu Vai bater de louco Difícil perseguir aqui Então acaba dando muito Totalzinho na traseira agora A bateria foi embora E aí ela só passa no mergulho Embaçado Você sair melhor Que ela da cruz Tem que mergulhar agora Ali na frente Embaçado Ela freia muito cedo Mas é um cálculo seguro Que dá pra fazer Já sabe onde ela vai frear Estou falando Não tem medo dessa verdade Vamos lá. Olha, sai muito bem, se vai com medo de rodar ela vai embora, só a nervura mesmo. Vamos lá, vai lenta aqui, segura e vai embora. Vou jogar a bateria, vou baixar. Vai firma agora. Tava roda mesmo. Se eu mergulhar agora eu passo. Vamos ver como reduz. Aí eu passo, não dá, freia muito cedo. Vamos lá. Olha aí, tudo ainda. Aquela barra azul ainda eu não vi o que é ainda do boost. Combustível? Não, na live, no race level. Não tem jeito não, vamos laçar tudo pra passar ele. E não vamos passar. Caramba. Se todo mundo defendesse bem como defende a IA assim, vai embora. Eu acho que será que não é a quantidade de bateria que tá usando na volta do celular? Eu não vi ali ainda, 33%. Bateria não é. Bateria é de baixo. Tipo, tipo, a bateria que você consumiu, não é a que tá sobrando, a de baixo é que tá sobrando. É, acho que é. Mas atualizando cada volta eu não vi. Isso, tanto que agora zerou, agora 1%. Eu acho que é por volta do celular. É, lá no médio vai subindo. Nossa, eu perdi a referência. Vamos sozinho. A branca não compensa muito, não. Se não tivesse de cara aí. O ritmo tá mais, tá mais dentro? Vai ser mais. Pra ver o carro. Um carro de trás acaba-se no caso de consumo. O carro de trás conclua. Nossa diferença com o carro da frente é de... Ok, ponto 1 segundos. Parece como Schumacher é meu nome, não sei porquê. Não, não, não é Schumacher. Vem cá no celular, não é Schumacher. Peraí 3 segundos. Vou voltar. Deixa eu ver aqui o whatsapp. Fica cansativo essa porra. Olha lá, o o B. O pit stop da equipe lá na volta 13 O Verstappen Na volta 7, não sei se já parou Trocou o composto Legal, agora saiu porque Estamos no replay, né? Agora dá pra trocar ali as informações Vamos ver o que eu posso acrescentar ali Tem as classes, tá? Belezinha, dá pra pôr sigla Pra quem não sacou aí também A gente consegue mudar isso aqui Na Deixa eu ver aqui, número de voltas Acho que é o que tava faltando colocar Nome da pista, tá? Número total de pilotos Número de views RPM Posições Delta das voltas Não, contador de voltas Indicador de DRS É, não tem a parte de voltas Olha que interessante A dificuldade da RA É, pra pular em cima do HUD Não tem a opção de voltas Piloto atual, posição atual Combustível, destruir combustível Só se for contador de voltas Vamos ver isso aqui Acho que é isso aqui Isso, agora tem Tá, aí fica ali em cima Lá de esquerda Não sei se vai ficar Estourando E aí a outra informação Que eu falei Que eu já esqueci Ali tava a última volta De cada carro Ah, do pitch eu já posso tirar Porque já foi a janela Informação sobre turno Volta de saída Tempo de pitch A média das últimas voltas Ah, os carrinhos Que eu citei É isso aqui, ó Que é legal Mas a história Muita tela ali É... Não sei se é distância Não, não é É posições alteradas Ah, troca de posições Da corrida Beleza Isso aí já tem No jogo da Fórmula 1 Ah, é que eu tô jogando no cantinho Aqui, fica difícil de enxergar tudo Número do piloto Aqui é o número do carro Tá, ok Distância, voltas alteradas Troca de posição Classe do carro Mostrar, voltas completas Desse composto de pneu Aqui é distância em metros Informação multiclasse Não, ferramentas Ferramentas da contadora de volta Agora a parte da sigla Que eu não tô achando aqui Eu acho que é Informação de piloto Full name Aí a gente pode pôr a abreviação Vai ficar só a abreviação no cantinho A gente vai ganhar mais espaço Opacidade Opacidade lateral Largura com o nome dos pilotos Aqui eu vou poder reduzir Isso vai ficar bem menorzinho agora Uma abreviação aí dos pilotos Acho que já tá no mínimo Agora eu tô tentando ver aqui Menu lateral deslizante Número de carros Tá, na pista Queria ver a partir dos carrinhos Eu não tô achando aqui Onde que aparecem os carrinhos Aparece a distância dos carros Assim à direita Então abre uma janela Não sei se é distância Volta a joker Deixa eu puxar um pouquinho pra cá Vai vazar um pouquinho na minha câmera Impulso ao passar É, não tô achando essa opção Não lembro se será Tempo mais rápido Delta de volta Ah, tá aqui o delta Com intervalo pro setor Bele as últimas cinco voltas Mais rápido Informação do pitch É, não tô achando dos carrinhos Eu acho que era em geral Mas Também não é É classificação Agora onde Multiclasse Classe do carro Contagem de classe do carro Barato que eu coloquei esse troço E depois fiquei brigando pra tirar Agora eu não tô lembrando Onde eu coloquei Eu coloco Não é aqui Velocidade máxima Impulso Também não é Achar que era alguma coisa A distância Dos carros aqui Mas não é Caramba É uma coisa tão boba Mas Não sei se é alguma opção Que eu ativo antes E aí ela abre outra janela Pode ser isso também A delta da volta Não vou achar aqui O volantezinho Dá pra trocar Pra quem não sabe Na telemetria Eu posso trocar Eu posso colocar A Gráfico ali do volante Eu faço um upload ali Posso colocar qualquer imagem Posso colocar o volante da iRace Simples Da Fórmula 1 Panatec Até carregar o volante de 29 O logo do canal A gente pode pôr aquele volante girando ali Dá pra trocar Posso colocar o chip aqui Que é um volante de navio Do iRace é um aro Que fica girando O mesmo padrão Tem um da Porsche Tem um Arche Que é um Como se fosse o Da Williams Sabe? Aquele meio aranha É Eu não tô achando a parte Que mostra os carrinhos De qualquer forma Vamos Testar aqui Dessa maneira mesmo Tá usando Quanto de asa? 21,16 Essa curva É uma de alta Dá pra fazer ela De pé embaixo Se engatar a 7 Dá pra fazer de sexta também É que eu tô com medo Na câmera do cockpit Dá pra fazer de sexta É melhor de sexta Você não ganha muito RPM Ele de sétima não Valeu Rafa Também que tá acompanhando Com a gente Deixa eu Só botar a câmera Na frente ali de novo Pronto E vamos que vamos Aí tentar Acho que eu rodei Não lembro o que eu fiz Aqui porque eu voltei No replay Deixa eu ver O que aconteceu Aqui Ah não Eu escapei Também uns 3 segundos Vou voltar Ai Mas efetivamente Eu tô segurando A hora que o meu TP Não adianta A função Que que mais fazer Uma simulação Quase é a hora Da troca Especial Você vai usar o pé Muita diferença O carro de trás Acaba de montar E os duros Carro de trás Com duros Sua vantagem Sobre o companheiro De equipe É de 6.3 segundos Ontem eu testei A câmera de fora Hoje eu Tô muito mais lento Que a câmera do cockpit Que é a que eu vou andar Vou jogar mais volante Tô jogando muito lento ainda Ai Eu distraciono Tem que jogar mais volante Pra entrar nas curvas Setehazinha Viano O jogo tá estourando Né galera Ainda tá estourando O jogo Deixa eu baixar um pouquinho O jogo deve tá estourando Ai na live Eu não tenho Não manjo de fazer stream Gente Eu não jogo o jogo Então Acho que agora ficou melhor Demorei pra centralizar O recurrence lap Você tem que ter ali na tela Eu tô tendo que olhar pra cima Tá muito longe A volta 14 Agora eu poderia colocar o médio Vamos colocar o médio nessa volta Nossa Nossa meu pai O pneu não tá tão desgastado não O pneu não tá tão desgastado nem Eu tô cansado já O safe O safe card tá desativado E os danos também E os danos também Tô começando a pisar demais no quarto Como é que eu perco a referência Andando sozinho Eu tô com a IA ali E eu tô começando a me fazer E eu tô Alsoino Eu tô com a IA E eu tô com a IA ali E eu tô com a Id É o quanto que eu tô economizando, viu, de bateria, viu, Braul? Ah, é? Acho que é o quanto que eu tô economizando. Vou olhar agora a bateria e fui embora. É, acho que é o quanto que eu tô economizando. O quanto que você não vai ganhando é pra você usar extra. Eu parei de usar, olha como subiu. A laranja, o quanto eu tenho. Agora não tenho mais velocidade aqui pra ver. Velocismo. Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Sem mapa também? Até atrás da Williams mesmo. Agora com pneu melhor. Esquentar a criança. E aí Faço o mesmo tempo com o médium Não consigo ser mais rápido Não, eu consumo por volta mesmo Errou Uma posição, eu ganhei Moitavo, rapaz Nossa, tem um bump ali Vamos lá Vamos lá Certo, a diferença atrás é de 6. 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 Certo, é de 6. Certo, a diferença atrás é de 6. Certo, a diferença atrás é de 6. Certo. Certo, a diferença atrás é de 6. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Girando o tempo para ele, mas não dá tempo não. Viu? 18 voltas. 7.5? Dá não. Eu ainda não sei mudar o ritmo na corrida. Eu fico igual o tempo todo. Mas esse setup do Leon tem pouca reta, viu, Brown? Não dá não, né? Bom, mas eu estou andando melhor, viu? Para passar a IA... Tudo bem que a IA na reta ela pisa 100%, né? Eu não... Você vê que eu não pego não, mano. Tem que dar bateria... É, na 100% talvez seja mais seguro. Começa a ficar com o setup... O pneu desgastado, né? Exato. 6.5. E aí... Parece que é com 38, hein? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... 5.8... A diferença com o carro da frente é de 6.1 segundos. O cara tá vindo com tudo ali atrás na meio da rasa, hein? Nossa, ficou uma letra só agora o HUD, né? Nossa, que bosta que ficou agora que eu vi. Deixa eu arrumar aqui. Que porcaria! Acho que eu coloquei uma letra só. Informação do piloto, tá... É... First name, last name... Last name... É... Que é o último nome. Fica ruim o último nome. Ah, já sei porque que eu tô rodando o curvão. Tá com muita pressão. Eu não faço ideia do combustível, cara. Deixa eu ver aqui. Informação do piloto... Número do piloto... Impulso... Não... É... Não tem a parte de combustível aqui. Eu tenho que dar uma... Ai, tá... Eu tô com o botão pra perguntar pro engenheiro de atualização completa. Até dá pra ver, né? Mas... Tem que executar um comando ali. É... Não tem a parte de combustível aqui. Depois eu teria que ver. Tem... Tem layouts aqui, mas eu tenho que forçar. Informação de pitch. Bloco de dados. Qual o nome da pista? Registro de volta. Gráfico de tempo. Ah, o gráfico de tempo tá ali, né? Acho que tá mostrando. Acho que mostra ele lá direito. Vou tirar aqui. Calculador de combustível. Vamos ver esse aqui. É... Aqui é do... Ah, esse é legal. Ó... O Igor Galeno tá usando 24 e 21. Ele ia falar... Acho difícil ter reta, mas que esse sempre tem um setup de uma volta. Ó... Vou abrir mais um overlay aqui pra vocês verem agora na transmissão. Que é o de combustível. 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 Esse aqui também é legal. Só não sei onde que eu vou encaixar aí na transmissão. Teria que ver ali. Vamos ver aqui. Ele vai abrir. Dá pra colocar ali do meu lado esquerdo. É, mas não tá aparecendo não. Ah, não tá aparecendo por causa da... Isso vai ficar legal aqui do lado da minha câmera. Pera aí. Vai ficar bem em cima. Pô, as EIS 103 estão virando 32 e 9. Vamos ver se vai ficar legal aqui esse overlay. Bom, aqui tá ok. Tá, 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 tá. O possível vai pra cá. Vamos ver se fica legal ali. Põe pra cá. Pausa e volta. Daqui a pouco eu olho na reta. Como é que ficou? É esfriada. Só separar um pouquinho já... Ah, vai ficar muito pequeno. Não, daquele jeito não dá. Pera aí. Abriu combustível aqui. Layout. Será que dá pra mexer? Dá. Não. Tira do conjunto. Tira do conjunto. Vai tirar. Vai sumir. Aqui fora. O combustível. É ruim de arrumar. Vou colocar aqui. Rapidinho só pra galera ver. Na frente do volante mesmo. É que o layout ficou muito pequenininho. Aí eu dou uma olhada também como é que ficou. Teria que testar ele antes ali no modo demo. Enxerga a curva, meu Deus. Olha só. Não tá abrindo o combustível, né? Não abriu. Eu vi. Não abriu. Ah, porque ficou embaixo do jogo. Pera aí. É. Aqui. Olha lá. Ele ficou ali, ó. Aí é ruim porque ele tem que ser grandão mesmo. Ele vai te mostrando o consumo. Volta lá. Aí, meu Deus, fica uma bagunça a live. Até porque vai ficar em cima do capacete ali. Fica uma bagunça. É, mas é muita informação. Claro que dá pra tirar o da direita ali de volta a volta, por exemplo. Colocar o de combustível. Volta aí que eu já me perdi o feedback do volante. Pronto. 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 Seis. Ponto. Dois segundos. Eu não consigo enxergar não. Vai dar uma esfriada, começa a errar muito. Ainda tem 11 litros, faltam 6 voltas, o que dá pra ver também ali no volante do carro. Nossa, impressionante, eu dei uma volta só com uma assim, já é fechouço. Lembra que é só um teste, tá gente? Fazer uma live aqui andando só pra ver como é que funciona, depois eu vou assistir. Obviamente que não dá pra jogar assim, cheio de coisa na tela, pra quem tá assistindo também, né? Eu tô com a tela limpa e também falta informação, a gente precisa de informação ali na corrida. Vou ficar mais concentrada a informação do volante. Você perde muito o gap ali, se ficar com a tela limpa no jogo. Vê se eu consigo virar aqui. O que dá pra fazer é printar, né? Pausa o jogo, printa e dou uma analisada nos dados ali. Mas que eles... Que eles ocultem aí na tela. Mas eu acho que deve dar pra configurar isso também. O tempo que ele vai ficar ali na tela enquanto você tá no pause. Valeu. Valeu, Brawley, por la ajuda dele. Brawley que corre. Na corrida 100% domingo, às 20 horas, lá no canal. A gente tá transmitindo na RPM Sports. E repassa as lives depois. Até diminuir, né? Pra ir ali, mas... Acho que não é a volta suficiente ainda pra chegar. Mas é fácil ser atacado pela rasa ali. Não pode deixar o... Nessa câmera, você não pode deixar a zebra sumir do campo de visão ali. Você perde a curva totalmente. A velocidade que você tá. E aí, ela tá tirando pele na frente. Tá tirando a cada de 1.8 por volta. Eu tô errando bastante agora. Tá saindo a cada de 1.8 por volta. Ah, que droga Você dará com o fronte virado Ah, vai vir pra cima Fiquei tocado, velho Que isso Eu distracionei mesmo É, distracionei, trazerei Fiquei tocado, velho 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 Não errasse tanto o dia chego. Não tem nenhum problema de desgaste no dia, por enquanto, vamos cuidar dele. E mais uma volta. 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 Na parte de tempo eu fiquei disputando Com a Williams Do Latifi E os demais deram outra estratégia Por isso ficaram atrás de mim Bom, valeu para todo mundo Que acompanhou aí, obrigado Pelo carinho aqui pela roxinha A gente logo logo volta com transmissões aí no Dicas E valeu aí para testar o Racelab Que é muito legal a ferramenta realmente Obviamente que agora é só um replay Então a gente vai ter os dados dele Mas valeu para experimentar algumas máscaras ali Lá onde vai ser transmitido hoje? Ah, lá na RPM Eu acho que a gente vai ficar uma semaninha lá E aí retransmite depois Aqui no Dicas no dia seguinte, tá? Fechar minha câmera aqui Tchau para a galerinha E obrigado a todo mundo Valeu a brincadeira Dá para dar descansado um pouquinho do trabalho E pensar um pouquinho em videogame Coisa que só faço à noite Valeu! Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Para mais uma super transmissão aqui do clube É você ligado aqui no clube Eu me chamo Adriano Oliveira Trazendo para você essa top transmissão E aí E aí E aí Eu acțiarei